Quem aposta na loteria normalmente sonha alto. Aposta grande fazer uma viagem e conhecer todo o exterior mesmo. Ah, viver dando risada, né? Aí sim é uma boa vida. Mas são pouquíssimos os que conseguem acertar o resultado. No último sorteio da Mega Sena, a Caixa Econômica divulgou que uma apostadora de Minas Gerais ganhou quase 85 milhões de reais. Na Loto Fácil da Independência, 65 apostadores dividiram um prêmio de quase 200 milhões de reais. Entre eles estava a Paulinha Leite, que fez um bolão vencedor. Eu fiz um bolão que custava 8 reais, era para 40 pessoas. Prêmio total de 2 milhões e 900 e poucos mil. E dividido, cada um vai receber um pouco mais de 74 mil cada um desses 40 participantes. A conquista da Paulinha deu o que falar. Até porque, segundo ela, esta não foi a primeira vez. Estão 59 agora. 59 vezes. É, meu amigo. Ela diz que ganhou 59 vezes nas loterias. E ela só conta os prêmios que passaram de mil reais. Já teve prêmios de mil, já teve prêmios de 27 mil, de 274 mil, 230 mil, de 2 milhões e 200, agora de 2 milhões e 900, de 2 milhões e 700. Eu fico feliz por ela, mas deve ter também um fator sorte, ou de repente ela tem alguns números que ela percebe que estão saindo. Mas isso aí também a matemática diz que é realmente aleatório e de repente começa a sair muito de determinados números, não que necessariamente todos os sorteios saiam números diferentes. Parabéns para a Paulinha, mas o professor de finanças lembra que a probabilidade de ganhar uma bolada numa loteria por aqui é muito baixa. Por exemplo, na Loto Fácil, que é o sorteio que a Paulinha ganhou, você precisa acertar 15 números de um conjunto de 25. A probabilidade de ganhar o prêmio principal é de uma em aproximadamente 3 milhões e 300 mil. E na Quina, é preciso acertar 5 de 80 números, uma chance em 24 milhões. Vamos trazer isso para o dia a dia, diante das estatísticas de acidentes aéreos, por exemplo. Você sabe qual é a chance de ser o único sobrevivente de uma queda de avião? Uma em 11 milhões. Ou seja, é mais fácil acontecer isso do que acertar a Mega Sena, que tem a probabilidade de um acerto em 50 milhões. Se você fizer uma aposta, a chance de acertar os 6 números da Mega é de 0,0000... Espera aí, que tem mais um zero. 2%. Resumindo, se você não tem a sorte da Paulinha e não quer ter prejuízo, o professor recomenda prudência. O primeiro impulso é que ele aposte o valor mínimo. Já para a influenciadora, além de ter sorte, o segredo é acreditar em si próprio. Para essa sortuda, só falta uma coisinha ainda. Falta ganhar na Mega da Virada. Tem muita gente com este mesmo desejo. O difícil é ganhar. O senhor se ganhar, o senhor vai sair falando que ganhou ou vai ficar pianinho? Não, vou ficar de boa. E não vai contar para ninguém? De preferência, não. Obrigado. Obrigada. Legenda Adriana Zanotto